Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Sinapse ICL. Muito boa noite, César Calejão. Tudo bem com você? Tudo bem, Robs. Boa noite. Boa noite para a nossa comunidade linda também. É isso aí. Vamos lá, que hoje é uma entrevista muito especial. Muito especial. E uma hora é pouco tempo para conversar com ele. Seja muito bem-vindo, Frei Beto, que é frade dominicano, autor de 77 livros. É jornalista, portanto, nosso coleguinha e um dos principais expoentes da Teologia da Libertação. Seja muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui. Obrigado, Roberta. Obrigado, César. Agradeço pelo convite de participar no Sinapse. Ó, Frei Beto, a gente que agradece a vossa presença aqui. Uma honra recebê-lo. Obrigado. Vamos lá, Rô. Frei Beto, no ano que vem você completa 80 anos. 80 aninhos. E parece que vai ganhar um documentário. Conta pra gente essa história. Quero saber se já começaram as filmagens. Dá pra dar um spoiler aí do documentário? Vou. Na verdade, não é um. São dois. Uau! Aí, pé de bis. Dois documentários. Que chique. Um é dirigido pelo Roberto Mader, que já é um documentarista consagrado. Ele fez Operação com Dor, sobre as ditaduras do Cone Sul e tantos outros filmes. E outro é da Evanise Sidão, que é a minha biógrafa, junto com Américo Freire. Eles fizeram um livro sobre a minha biografia. E a Evanise, ela está, então, produzindo quatro documentários a meu respeito. Na verdade, são três documentários e uma ficção. Então, são duas produções absolutamente independentes uma da outra, diferentes. O único problema é que eu sou um só, né? Eu sou como o Visconde Partido ao Meio, do Ítalo Calvino. Mas tudo bem. Estamos tocando e as filmagens estão bastante avançadas. São histórias de partes diferentes da sua vida, da sua história? Olha, no projeto da Evanise, tem o documentário do Frei Beto religioso, Frei Beto educador popular, Frei Beto escritor e um longa de ficção. Que deve ter o Henrique Dias como ator, né? Me representando. Muito bem, muito bom. E no caso do Roberto Mader, é um documentário, não sei quanto tempo vai durar, imagino uma hora, uma hora e pouco. E todos os dois entrevistaram muitas pessoas que me conhecem, desde a infância. E foram a vários ambientes dos quais eu transito. E, enfim, a gente está, por exemplo, eu atualmente trabalho num projeto da FAO de Soberania Alimentar e Educação Nutricional em Cuba. Os dois estiveram em Cuba, em momentos diferentes. E também entrevistaram muitos amigos, viram o meu trabalho lá. E agora, recentemente, a Evanise conseguiu, inclusive, entrevistar o Dias Canel, que é o presidente de Cuba. Então, as coisas estão avançando. Que delícia. O Frei Beto é considerado uma lenda em Cuba. Todo mundo o respeita muito. Onde ele vai, ele é assim, motivo de... As pessoas o procuram. Tem todo um assédio em cima dele em Cuba. Eu tenho amigos cubanos que estão na ilha, que me perguntam do Frei Beto. Tem muito respeito, muita deferência pelo trabalho do Frei Beto. Frei, numa conversa anterior que a gente teve, você me disse algo que nunca saiu da minha cabeça. Você me disse assim, Cesar, o que Jesus Cristo trouxe foi um novo projeto político. Você me disse isso. E isso me fez pensar por meses, no quanto inteligente, no quanto sagaz, na forma como você enxerga essa questão. E sempre me fez perguntar, eu não consegui abordar contigo esse tema na ocasião, acerca da tua trajetória pessoal. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente e para a nossa audiência da tua formação. Como é que se forma o Frei Beto, fazendo um arrasoado aí de como é que você se formou e como é que foi a tua trajetória. Bem, eu sou filho de um casal de classe média. Meu pai era advogado, depois se tornou juiz. E minha mãe era escritora especialista em culinária, considerada, inclusive, uma das maiores especialistas em cozinha mineira. Ela publicou um clássico chamado Fogão de Lenha, 300 anos de cozinha mineira, que ela pesquisou muito, etc. Eu tive uma formação pequeno-burguesa. Somos, éramos oito irmãos, seis homens e duas mulheres em Belo Horizonte. E tive uma formação, felizmente, grande parte da minha escolaridade passei em escolas públicas. Mas fiz o curso de ginásio, que vale hoje ao ensino médio, em colégio particular. Meu pai era um anticlerical convicto. E minha mãe, uma católica já da teologia da libertação, quando nem sequer existia essa expressão. Como dizem os franceses, ela era da teologia da libertação, a van la letra. Ou seja, ela se antecipou a essa renovação da igreja. Uma pessoa muito esclarecida, muito pra frente. E meu pai sempre respeitou a prática religiosa da minha mãe. Só que, aos 13 anos, houve uma virada copernicana na minha vida. Eu descobri o movimento estudantil através da AGEC, a Juventude Estudantil Católica, que era assessorada pelos frades dominicanos. E um movimento que vinha de uma tradição francesa, de aliança com os comunistas durante a resistência francesa, quando a França foi ocupada pelos nazistas. E era um movimento, eu diria, de esquerda. E isso realmente deu uma mudada total. Eu aderi ao socialismo, tive muitos atritos com meu pai, que era americanófilo, doente. Felizmente, depois, mais tarde, ele se tornou também um homem de esquerda. Teve, inclusive, em Cuba, ficou muito amigo do Fidel. Mas, naquela época, nós tivemos muitos atritos. E eu fui escolhido para integrar a direção nacional desse movimento e fui para o Rio, em 1962. Então, César e Roberta, eu vivi no Rio de Janeiro, de 1962 a 1964, um período efervescente e muito privilegiado da história do Brasil. Porque, se eu tivesse que escolher o único vocábulo para definir aquele período, é o vocábulo novo. A bossa era nova, o cinema era novo, o projeto do Celso Furtado com o João Goulart era novo, tudo era novo, a literatura era nova, e tudo isso foi abortado pelo golpe de 1964, o golpe militar. Como eu já participava, desde os 14 anos da política estudantil, antes de sair de Belo Horizonte, eu fui vice-presidente da União Municipal de Estudantes Secundaristas, e no Rio e continuei na militância estudantil, eu fui preso pela primeira vez em junho de 1964, fiquei 15 dias preso, e no ano seguinte eu tranquei, eu estava na faculdade fazendo jornalismo, eu tranquei matrícula, e resolvi ingressar nos dominicanos, não convicto de que era a minha vocação, mas para fazer uma experiência. Quem sabe dá certo, quem sabe não dá, mas sou jovem, tenho muita vida pela frente, vou fazer a experiência. Claro, me empolguei, fiquei, estou até hoje, mas continuei na minha atividade de militância e continuei na minha atividade profissional. Eu tive um privilégio especial na história do jornalismo, porque eu comecei no jornalismo profissional, onde na época todo mundo almejava culminar a sua carreira, que é a revista Realidade, que marcou profundamente a história do jornalismo, pela sua ousadia, uma linha editorial muito, muito ousada, muito avançada, e comecei ali. Por razão, seria muito longo explicar isso aqui agora. Também tive uma experiência muito forte, que foi, eu fui assistente de direção do Zé Celso Martínez Correia, no Rei da Vela. Essa que marca a história do teatro brasileiro. Então, houve essas cristo-incidências, aquilo, eu estava no lugar certo, na hora certa, e aconteceu. Nunca, enfim, esperava lidar com o teatro, mas o Zé me convidou para fazer um estudo sobre o Brasil dos anos 30, que é justamente a ambientação da peça do Oswald de Andrade, e de pesquisador da história do Brasil nos anos 30, eu acabei sendo convidado para assistente de direção e me empolguei também muito com essa perspectiva. Mas, na minha militância contra a ditadura, fui preso em 1969, com um grupo de frades dominicanos que estavam associados ao Carlos Marighella, a Ação Libertadora Nacional, que era o grupo dele, e fiquei quatro anos preso. Dois anos como preso político, dois anos como preso comum, que é um caso raro também, né, viver na condição e entre presos comuns. Passei por oito prisões diferentes durante os quatro anos. Depois saí da prisão, fui morar numa favela, em Vitória, no Espírito Santo, morro de Santa Maria, fiquei lá cinco anos, fazendo trabalho de base, educação popular, Paulo Freire, comunidades eclesiais de base, e sempre andando pelo Brasil, assessorando movimentos populares, sindicais, e já começava todo o processo de incubação, vamos dizer assim, dos novos partidos políticos. E, em 1979, voltei a São Paulo e aqui fui trabalhar mais intensamente em educação popular e aí abre-se um leque enorme da minha atuação quando eu conheço em 1980 o Fidel no aniversário do primeiro aniversário da Revolução Sandinista na Nicarágua. Sim, aí comecei também a fazer um trabalho nos países socialistas, tudo isso está hoje descrito em um dos meus livros, que é o Paraíso Perdido, Viagens pelo Mundo Socialista, da editora Roco. Eu queria até deixar aí o site da Livraria Virtual, caso alguém tenha interesse, que é freibeto, tudo junto, beto com dois t's, .org. Boa! Então, aí tem toda a lista dos livros. Mas, basicamente, é isso. Vocês têm interesse em fazer alguma pergunta específica sobre essa trajetória? Na verdade, eu sou isso, uma pessoa viciada em utopia. Sou movido... Freibeto, muito interessante, né? Toda essa mistura da sua formação, passar a trabalhar com o Zé Celso, o Martinez Correia, com certeza, tem uma influência muito grande, ou teve uma influência muito grande na sua formação. Agora, achei muito interessante quando você disse que a sua mãe já era uma teóloga da libertação sem saber o que era a teologia da libertação. Explica pra gente um pouquinho mais essa história e acrescento a minha próxima pergunta que é de que maneira que a gente aplica no contexto atual a teologia da libertação? Bem, na verdade, a minha mãe não era uma teóloga, era uma cristã da teologia da libertação sem que sequer houvesse essa expressão, porque era uma pessoa na época, antes do Conselho Vaticano II, que foi em 1962, que promoveu uma grande mudança na Igreja Católica por iniciativa do Papa João XXIII. Então, nesse período anterior ao Conselho, o catolicismo era extremamente moralista, era uma religião realmente que usava muito a imagem do inferno, do demônio, tudo era pecado, mas não tinha a dimensão social que tem a teologia da libertação, ou seja, o pecado real é a opressão, a luta de classes, o trabalho escravo, o acúmulo excessivo de bens, isso é que é o pecado, o próprio sistema capitalista na nossa ótica é um sistema totalmente anti-evangélico, e minha mãe tinha essa perspectiva de uma vivência religiosa não moralista, e ao mesmo tempo muito aberta para o social, porque ela também foi militante da ação católica, e a ação católica que era um movimento muito, muito progressista, tão progressista que os bispos brasileiros cometeram o grave erro, e eu diria até o grave pecado de fechá-la depois do golpe militar, porque ela suscitava suspeita, não só suspeita, mas perseguição também da ditadura, tanto que a minha primeira prisão foi a prisão junto com os dirigentes da ação católica juvenil, pessoal da GEC e da JUC, a Juventude Universitária Católica. Agora, a teologia da libertação, ela não é uma teologia elaborada no gabinete de um teólogo, numa academia teológica, nada disso, ela nasce das comunidades eclesiais de base, que chegaram a ser no Brasil, nos anos 80, 90, mais de 100 mil grupos de comunidades eclesiais de base. O que é isso? São pessoas simples do povo, que na falta de sacerdotes, o Brasil tem muito poucos sacerdotes, sobretudo naquela época onde o número de católicos era muito superior ao que é hoje, e então era preciso que as comunidades se organizassem por conta própria e refletissem a Bíblia, alimentassem a sua fé. E aí nasceram as comunidades eclesiais de base. E essa leitura da Bíblia pelos pobres ou, usando uma categoria mais acadêmica, pela ótica do oprimido, mudou a visão do cristianismo. Isso é a teologia da libertação. A gente sempre diz que a teologia da libertação é fruto das comunidades eclesiais de base. Ela nasce do povo, ela nasce daquele pessoal que na periferia se reúne no sábado, no domingo, para ler a Bíblia, para pensar o que Deus faria hoje diante da luta pela água, da luta pela passarela, da necessidade aqui no bairro de uma creche. Nasce daí. E isso muda a ótica da fé e nos faz também reconhecer que a teologia que se absorvia na Igreja Católica do Brasil era uma teologia liberal, europeia, eurocentrada, que não tem nada a ver com a nossa realidade. E isso se alastrou por toda a América Latina. A América Latina, grandes segmentos da Igreja aderiram à teologia da libertação. E hoje, o nosso maior aliado chama-se Papa Francisco. Infelizmente, a Igreja Católica foi atropelada durante 34 anos por dois papas conservadores, João Paulo II e Bento XVI. Então, hoje nós temos uma situação meio esdrúxula na Igreja Católica. Ela é um corpo conservador com uma cabeça progressista. Isso transparece nitidamente hoje. É muito claro mesmo. Frei Beto, tem uma passagem na biografia do Lula, do Fernando Moraes, quem não leu eu recomendo que leia, é um trabalho primoroso, no qual ele conta que durante o começo da década de 80 surge um grande movimento sindicalista, o que se convencionou a chamar de o novo sindicalismo. O Lula é a principal figura política desses movimentos e o regime militar, de forma hiper resumida para efeito do tempo que a gente tem disponível aqui, tenta prendê-lo. E o Frei Beto vai dormir na casa do Lula nessa ocasião para, de alguma forma, oferecer algum tipo de resistência e tal. E os militares chegam para prendê-lo, eu não vou poder falar porque tem um palavrão no meio, então eu não vou falar no ar. O Frei Beto diz, Lula, os militares estão aí e o Lula dá uma resposta dizendo, eles que se falam um palavrão, eu estou dormindo e fala outro palavrão. Eu gostaria que você nos contasse um pouquinho, Frei Beto, qual a memória que o senhor tem dessa passagem, como isso aconteceu, como é que o senhor lembra essa passagem tão emblemática da nossa política institucional? Bem, na verdade, eu fui, quando voltei de Vitória para São Paulo, eu fui nomeado pelo bispo do ABC de Santo André, de Ocesso de Santo André, que abarca todo o ABC, Dom Cláudio Humis, assessor da Pastoral Operária. Então, eu estava lá no ABC trabalhando com a Pastoral Operária, mas isso acabou me aproximando do movimento sindical e me tornei muito amigo da família do Lula. E, devido à minha experiência, quando a repressão se tornou mais aguda e vários diretores do sindicato foram presos, eu resolvi, a partir da minha experiência de prisão, de enfrentar repressão, etc., dar um apoio à família do Lula. Eu e um deputado do PT, deputado estadual, o Geraldinho, e fomos, nos instalamos na casa do Lula para poder dar essa assistência à família. Então, de fato, uma manhã, muito cedo, o Dopes chegou à casa dele, começou a bater, seu Luiz Inácio, seu Luiz Inácio, eu fui o primeiro a despertar e a casa tinha um segundo andar recém-construído, onde era o quarto dele da Marisa, então eu subi para bater na porta e acordaram e falaram, olha, o pessoal da polícia está aí, aí que ele teve a reação que você descreveu, mas foi, foi preso, eles não tentaram, ele foi realmente preso e logo que ele saiu, eu peguei o telefone e avisei o Dom Cláudio e avisei o Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o cardeal arcibispo de São Paulo. Ele, o Lula conta, eu acho que está na biografia também, que ele ficou muito apreensivo quando entrou na viatura policial e tinha o rádio ligado e ele ficou muito aliviado quando ouviu no rádio a notícia da prisão dele, porque os bispos divulgaram imediatamente. Então, ele viu, o que pior pode acontecer a um prisioneiro é ele ser preso anonimamente. quando a prisão se torna conhecida, isso cria um sistema, uma certa defesa para ele. Então, foi isso e permaneci durante um mês que ele esteve preso no DOPS de São Paulo com outros dirigentes sindicais, eu permaneci na casa dele dando todo o apoio à família. Frei Beto, queria viajar um pouquinho para Cuba e fazer um paralelo com o Brasil. Cuba é um lugar que eu tenho um enorme carinho, inclusive, algo muito curioso que lá eles não me veem como brasileira e sim como angolana. Para todos os cubanos eu era angolana. Isso aí. Talvez por poucas pessoas negras brasileiras fazerem turismo em Cuba, eu acredito a isso. E aí, Frei, eu queria te perguntar o seguinte, em relação à população mais vulnerável, se a gente for fazer um paralelo entre os desafios que essas populações enfrentam no Brasil e Cuba. A gente pode apontar algumas semelhanças e também algumas diferenças em relação aos mais vulneráveis respeitando seus respectivos países e sistemas de governo? Olha, Roberta, o sistema é muito diferente. Nós vivemos um sistema capitalista em que cada um que se vire para ter uma vida melhor. enquanto no sistema socialista adotado por Cuba existe por dever do Estado uma proteção substancial a toda população cubana. São um pouco mais de 11 milhões de habitantes. População da cidade de São Paulo. Ou seja, eu sempre ressalto que Cuba é o único país da América Latina que assegura a toda sua população os três direitos humanos fundamentais que pela ordem são alimentação saúde e educação. Aqui você só tem direito a alimentação saúde e educação se você tiver recurso. Se você não tem recurso dane-se. Em Cuba não. Isso é um dever do Estado. É assegurado a toda população. Ainda hoje todas as famílias recebem uma cesta básica mensalmente que eles chamam lá de canastra. Então essa é a Agora em Cuba existe desigualdade social. Eles estão passando atualmente por muitas dificuldades devido a quatro fatores que se somaram. O bloqueio americano que dura mais de 60 anos que é absolutamente genocida e não se justifica. Agora agravado pelo fato do Trump e o Biden manter Cuba na lista dos países promotores de terrorismo e se há algo que Cuba como o próprio Fernando Moraes ressaltou num outro livro dele sobre os cinco heróis cubanos Cuba é um dos países que mais combate o terrorismo historicamente A pandemia afetou muito a economia cubana a guerra da Rússia com a Ucrânia dois maiores fornecedores de fertilizantes e insumos e o desequilíbrio climático né Cuba tem sido muito afetada por inundações secas furacões ciclones Então o povo cubano está vivendo uma situação muito difícil ainda assim você não vê em Cuba famílias morando na rua cracolândia trabalho escravo isso você não vê né as pessoas têm a pobreza mas não há miséria as pessoas não têm a situação de desamparo que com a qual a gente se depara aqui no Brasil em todas as cidades né foi o que mais me chamou atenção na verdade a questão da educação né porque todo mundo estuda de alta qualidade de alta qualidade e você não vê pessoas na rua de maneira alguma de maneira alguma agora eu estive num período também difícil viu Frei porque foi num período que a Rússia diminuiu muito de mandar dinheiro para Cuba então eu vi filas e filas enormes né dos cubanos tentando tirar o seu ovo o seu leite o seu feijão também nas padarias esse paralelo a minha tentativa de trazer esse paralelo é porque a gente teria uma situação ideal que hoje em dia não é mais vivida pelos cubanos e aí assemelha um pouco essa situação de vulnerabilidade que a gente vive aqui no Brasil é verdade é verdade isso é uma questão grave hoje em Cuba que é a insegurança alimentar eu digo que em Cuba não há fome inclusive enquanto o Brasil ainda perdura no mapa da fome da ONU né que o governo do PT tinha tirado o Brasil do mapa da fome mas a partir de 2014 com a queda da Dilma o Brasil voltou ao mapa da fome e ainda não saiu oficialmente mas Cuba nem sequer entrou mas eu ressalto que o cubano não tem fome mas tem muito apetite isso que você disse é verdade as filas são enormes para comprar porque 80% dos alimentos que Cuba consome são importados e muitas vezes os barcos atrasam sobretudo agora a partir da pandemia e do aperto do bloqueio muitos barcos não podem aportar em Cuba porque senão ficam proibidos de aportar nos Estados Unidos é um dado que pouca gente sabe barcos tem que descarregar na Jamaica tem que descarregar no Panamá para que os barcos cubanos possam lá buscar os containers e trazer para Cuba então uma situação realmente muito difícil o país gasta uma fortuna na importação de alimentos e justamente o trabalho que eu tenho feito lá desde 2019 assessorando o governo e a FAO é na substituição das importações por exemplo os cubanos tem muitos vícios alimentares como nós temos os nossos que custam caro como importar trigo para fazer pão quando eles poderiam adotar o pão de milho o pão de mandioca que inclusive na minha opinião são mais saborosos que o pão de trigo o pão de trigo sempre exige que se acrescente algo ao pão nem que seja uma manteiga enquanto o pão de milho e o pão de mandioca eles tem sabor independente de qualquer coisa que seja adicionada mas é um processo difícil porque tem que começar com as crianças hábitos alimentares para serem mudados mas estamos intensamente trabalhando e as coisas têm avançado o grande problema é o bloqueio enquanto perdurar o bloqueio e a gente esperava que o Biden fosse manter a flexibilização operada pelo segundo mandato do Obama que deu um respiro para Cuba mas isso não aconteceu então hoje Cuba é um país que vive sobre o tacão do imperialismo dos Estados Unidos e é muito curioso isso as pessoas falam tanto de intervenção em outros países que não deve acontecer mas ninguém fala que os Estados Unidos ocupam uma parte do território cubano que é a base de Guantanamo onde diga-se de passagem o governo americano mantém ali prisões de pessoas que ele sequestra mundo afora como supostos terroristas mas ninguém fala porque que os Estados Unidos que falam tanto em liberdade e independência porque que não liberam Porto Rico que eles ocuparam desde o fim do século XIX Porto Rico não é um país independente é uma colônia tutelada pelos Estados Unidos com algo muito cínico porque o povo porto riquenho tem o direito de eleger por congresso americano senadores e deputados e eles têm direito a voz mas não têm direito ao voto é um horror agora essas coisas a gente não conhece porque a versão que a gente tem aqui como agora com a guerra da Rússia e Ucrânia ou de Israel com o Hamas é sempre a versão do opressor a gente não conhece não recebe o noticiário do outro lado é como diz o ditado africano nós conhecemos a versão do caçador e não a versão do leão infelizmente esse é um tema que me é muito caro o bloqueio estadunidense sobre Cuba eu cresci uma figura que desenvolveu um certo papel de padrasto na minha vida que é cubano que está na ilha que teve que fazer a cirurgia de catarata agora e que enfrenta toda uma série de dificuldades muito por conta disso que Frei Beto acabou de salientar você tem todo um processo de carestia que se produz ele essa pessoa ele enfatiza que olha evidentemente a revolução cometeu os seus erros evidentemente existem uma série de coisas que não são correlatas a um embargo estadunidense existe uma crítica por exemplo que ele faz a Fidel porque Fidel teria fechado as forças produtivas de uma maneira que ele acredita que seja pouco conveniente mas é o que aconteceu naquela ocasião também mas seria ingênuo negar o papel preponderante que o bloqueio estadunidense exerce no sentido de isolar a Cuba e no sentido de agudizar a carestia que ali se produz então é um tema muito doloroso é desesperador César você chegar no supermercado e ver as prateleiras vazias é desesperador você não encontrar nada ainda assim o que mais me encanta é as pessoas sorriem muito em Cuba juro o cubano tem uma autoestima muito alta é impressionante realmente muito divertidos a última coisa que eles falam com você é em política a menos que você puxe esse papo e adoram falar de novela brasileira é novela brasileira exatamente e sabe algo que é curioso que eu quero compartilhar com vocês dois é que essa pessoa a influência desse cubano na minha vida ele entra quando eu tinha 17 anos e não sai nunca mais e a partir daí eu me torno marxista e aí a partir daí eu começo a ler uma série de Vygotsky uma série de coisas por influência dessa pessoa e uma das coisas que ele me ensinou que pra mim era muito difícil com base na forma como eu estou estruturado na minha comunidade eu não conseguia chorar porque até aquele ponto em público pelo menos até aquele ponto eu tinha uma relação muito machista que homem não chora e você precisa se conduzir dessa maneira e a forma não estou dizendo que todo cubano seja assim mas a forma como essa pessoa se apresentou na minha vida ele foi demonstrando que assim não tem problema nenhum chorar em público chorar não é sinal de fraqueza e você pode expressar as suas emoções e tal e por vezes Frei Beto a gente está assistindo uma novela a gente está assistindo uma notícia e eu pego chorando no meio da sala e a própria minha mãe depois ela se acostumou sabe mas ela olhava e falava agora a gente já acostumou e assim sabe então às vezes a gente chora junto a gente se permite emocionar então é uma relação distinta né Frei Beto até por conta do próprio modo de produção a forma como aquela sociedade está disposta e organizada a forma como eles tratam a questão da solidariedade isso cria sujeitos distintos nesse sentido não? Exatamente exatamente é o sonho do Guevara né o homem e a mulher novos né e eu costumo dizer que o socialismo é o nome político do amor é uma sociedade solidária gosta de ver aí o número de médicos professores que circulam por todo o mundo e são cubanos né durante a pandemia a Itália por exemplo teve que apelar para os médicos cubanos porque ou não tinha suficientes médicos ou os médicos italianos tinham medo de atender as pessoas contaminadas pela covid é impressionante sem dizer os esportistas né Frei Beto a quantidade de esportistas cubanos espalhados pelo mundo assim são atletas de altíssimo nível em diversas modalidades esportivas acho que a gente tem que trazer e a qualidade da música né a música quantos gêneros musicais não foram inventados por cubanos sem dizer aquele arroz e feijão preto que é maravilhoso muito bom na poleguita deu medo ai que saudades Frei pergunta difícil agora tá não sei se dá para escolher um mas entre os seus 77 livros o senhor consegue destacar um será que dá para dizer que um é especial especialíssimo assim olha eu destaco sim alguns que realmente são especialistas até porque eles perduram como o batismo de sangue né que virou filme dirigido pelo Alves Raton um livro que traduz muito bem o que foi a ditadura militar no Brasil o cartas da prisão também que é o meu primeiro livro são as cartas que eu escrevi no cárcere durante os quatro anos Fidel é religião que é um livro que teve uma repercussão mundial né saíram mais de 3 milhões de exemplares no mundo inteiro ele tá traduzido em 33 países e 23 idiomas por quê porque foi a primeira vez que um chefe de estado de um país comunista tradicionalmente ateu falou positivamente da religião né tá publicado aqui pela companhia das letras enfim outro livro são os romances eu tenho alguns romances que eu gosto muito né um deles até agora entrou no prêmio São Paulo no próximo dia 27 de novembro ele está entre os finalistas do prêmio São Paulo que é o Tom Vermelho do Verde que descreve o massacre que é baseado em fatos reais o massacre que a ditadura militar fez na Amazônia na abertura da rodovia 174 que liga Manaus a Boa Vista Minas de Ouro outro romance que conta 500 anos da história de Minas da ficção eu tenho vários livros de espiritualidade então realmente tem alguns livros que me tocam mais outros eram livros de ocasião eram livros datados né estão superados não são mais editados mas é aquilo que perguntar uma mãe né qual filho você prefere foi por isso que eu falei pergunta difícil né é difícil principalmente todos eles tem a sua história né claro seu momento certo e principalmente com uma produção tão prolífica já tem já tem algo em mente que possa compartilhar já eu sou um escritor compulsivo eu trabalho em dois três projetos sem pressa sem data e sem falar como bom mineiro eu trabalho em silêncio eu nunca gosto de falar o que eu estou escrevendo porque as pessoas ficam cobrando nem aquele seu livro quando é que fica pronto e já havia até coisas assim inusitadas um escritor acusar o outro de ter roubado a ideia ih pá porque tiveram uma conversa de bar e ah eu estou pensando em fazer tal projeto o outro falou é mas eu também e aí o outro saiu na frente e sabe eu evito eu só falo do meu livro quando eu estou terminando de escrevê-lo muito bom Frey a gente a gente está caminhando aqui para os minutinhos finais quatro minutos finais da nossa conversa mas eu não posso deixar passar essa pergunta a gente tem hoje um projeto não só no Brasil em diferentes partes do mundo a gente tem um projeto sócio-político que tem o dogma religioso no cerne da sua organização como é que o senhor avalia isso gostaria de lhe ouvir a respeito disso principalmente no Brasil a gente sabe que o dogma religioso esteve e ainda está no cerne do que é o próprio bolsonarismo como é que o senhor avalia isso na medida em que a religião passa a ser utilizada para fins a meu ver pelo menos tão deletérios ô César isso sempre sempre ocorreu se você abrir os evangelhos vamos pegar o evangelho de Mateus capítulo 23 o que que tem ali uma crítica contundente de Jesus a religião a religião do seu tempo ele acaba com os fariseus com os saduceus ele chama das piores coisas raças de víbora sepulcros caiados e possivelmente diz lá outros nomes que os evangelistas não consideraram muito convenientes publicar né então sempre houve a manipulação da religião como forma de dominação a religião é como a política ela serve para libertar mas ela serve também para oprimir depende como ela sabe é conduzida e justamente a direita nunca nunca deixou de utilizar de manipular o fenômeno religioso porque ele tem muito apelo popular se você perguntar a uma faxineira a um lavrador a uma pessoa simples do povo o que você pensa do mundo da vida da morte seguramente vai lhe dar uma resposta em categorias religiosas é o maior sistema de sentido que o ser humano criou até hoje é a religião não há outro e com a vantagem de como ela é recheada de mitos então ela é acessível desde a criança ainda que seja analfabeta sem nenhuma escolaridade até o mais idoso por isso a esquerda ainda não aprendeu a lidar bem com a religião porque ela tem uma força libertadora muito grande muito grande tanto que foram os primeiros cristãos que derrubaram o império romano durante três séculos de luta e eu sempre ressalto isso que Jesus ele não veio fundar uma igreja ou uma religião ele veio trazer um novo projeto político que ele chamava de reino de Deus e por isso ele foi assassinado porque ousou no reino de César anunciar um outro reino possível que a igreja colocou lá no céu mas na cabeça dele estava lá na frente era um projeto histórico e não um projeto uma coisa absolutamente sobrenatural enfim então tinha que realmente acentuar esse aspecto a direita acabou colocando a ideia do reino de Deus no transcendente quando o reino de Deus ele é um projeto político um novo projeto civilizatório baseado em dois pilares nas relações pessoais o amor e nas relações sociais a partilha dos bens Frey saiu recentemente uma pesquisa que diz que os evangélicos devem ultrapassar o número de católicos em 2032 queria muito te ouvir para a gente poder entender a que se deve essa mudança se acontecer que ela é inédita e também se tem uma relação política aqui que aponta esse dado olha primeiro tem uma relação política porque os evangélicos primeiro nós não podemos colocar todos no mesmo balaio né setores evangélicos são muito progressistas lúcidos adeptos da teologia da libertação mas a maioria ainda estão muito conduzidos por pastores que querem legitimar o sistema capitalista e naturalizar a desigualdade social essa é a verdade então usam a religião como forma de legitimação da desigualdade e de uma sociedade competitiva etc e a meritocracia né a teologia da prosperidade etc então eu acho que o que se deve isso é a dificuldade da igreja católica de se renovar o papa francisco tem tentado mas é um pacderme que tem mais de dois mil anos e que caminha muito lentamente a igreja católica ela precisa se renovar drasticamente por exemplo não faz sentido essa misoginia que existe na igreja católica onde as mulheres são consideradas seres de segunda classe sem acesso ao sacerdócio ao episcopado e ao papado elas não podem ser papa elas não podem ser cardeais então isso tem que acabar enquanto a igreja católica não se renovar ela vai perder fiéis vai sim né ela só vai conseguir avançar na medida em que ela adotar outras atitudes ainda está discutindo por exemplo se abençoa ou não uniões homoafetivas isso já devia estar resolvido dentro da igreja católica o papa francisco tem feito o que pode porque ele não quer impor ele poderia porque ele é o único monarca absoluto do ocidente mas ele é muito democrata então convoca reuniões sinodos etc para ver se a igreja se democratiza um pouco mas é uma estrutura muito muito pesada então com isso quem sabe seja até uma pedagogia do espírito santo isso dos evangélicos nos passarem numericamente eu acho que sabe de repente a igreja católica acorda e vê que está ficando para trás está ficando um bando de velhos que falam uma linguagem que o povo não entende porque você vai numa igreja evangélica o culto é interessante é divertido as pessoas fazem uma entra ajuda muito forte e isso não acontece nos cultos católicos onde as pessoas sequer perguntam pelo nome de quem está ao seu lado enquanto eu sempre digo na igreja católica vai a a mulher e o homem da classe média mas a faxineira dela o porteiro do prédio dela é o o fornecedor do supermercado que o entregador vai na igreja evangélica nós estamos perdendo a empatia com os pobres por quê? porque não não fazemos mais aquela abertura que fizemos nos anos 70 80 90 através das comunidades eclesiais de base tudo isso foi como eu já disse atropelado pelo conservadorismo de João Paulo segundo e mais tarde em seguida pelo Bento 16 ah infelizmente o nosso programa acabou Frei Beto queria ficar conversando aqui muito mais com você que prazer receber você aqui no nosso programa viu volte logo obrigado Roberto eu tenho muito a gente também obrigado obrigado querido grande aposta pessoal aí que nos acompanha que nos seguiu volta a repetir aí o site né a livraria virtual freibeto.org Beto com dois t's quem tiver interessado e um vamos guardar o pessimismo para dias melhores boa obrigado um abraço grande querido obrigado boa noite tchau tchau o programa passa rapidinho né interessante essa pesquisa né que mostra o número de evangélicos porque tem tudo a ver obviamente com o uso político né da religião embora a gente entenda que a religião também foi usada como instrumento desde sempre claro né então enfim somada a renovação que é necessária acho que fica muito claro né o que diz o resultado dessa pesquisa a leitura é muito fácil e a conversa com ele é maravilhosa porque você vê que claro além de ser um teólogo além de ter toda a dimensão religiosa ele é um intelectual ele é um escritor ele é um jornalista ele tem muita propriedade naquilo que ele fala ele é uma figura histórica que participou de momentos emblemáticos da nossa vida sociopolítica uma aula 45 minutos passaram rápidos de fato a gente teria ficaria horas conversando com ele muito bom adorei muito bom foi preso trabalhou com o Zé Celso é que legal né enfim leva a mensagem do Cristo sim muito interessante né essa pluralidade né de vida de Frei Beto vamos lembrar da programação do ICL que começa sete horas da manhã com o Desperta olha aqui Leandro Demore e logo depois tem ICL Notícias primeira edição com Vivian Mesquita William De Luca Rodrigo Viana e também Eduardo Moreira olha só todos aqui na sua tela lembrando que a gente tá ao vivo aqui né sempre às sete e meia da noite aqui no ICL fechou? fechou valeu Robes beijo pra todo mundo até mais aqui no Sinapse fiquem bem tchau tchau beijo turma a nossa aula com Abdul Hakman Mohamed Malcolm X o homem e a mensagem foi uma aula absolutamente indescritível só assistindo pra entender o quão atual é a história de Malcolm X em relação aos problemas que a gente vive hoje em 2023 os problemas de racismo os problemas de opressão os problemas que sufocam boa parte da população do planeta muita gente pediu pra gente liberar o replay da aula ou porque assistiu e quer assistir de novo ou porque por algum motivo perdeu e tá ouvindo falar quão incrível foi a aula a boa notícia é que a gente liberou o replay a notícia ruim é que tá acabando o prazo pra você poder assistir clica agora então no link que vai estar junto com esse vídeo pra você poder assistir esse replay e entender do que eu tô falando Malcolm X o homem e a mensagem uma aula histórica que você não pode deixar de assistir vamos lá e aí e aí e aí Tchau, tchau.